Você poderia estar ganhando até 5 mil reais aqui na praia do Copacabana. Ou então você poderia estar faturando isso aqui nos Lençóis Maranhenses. Que tal ter uma renda passiva enquanto você aproveita as suas viagens? Então vai lá e clica no primeiro link da descrição. Vestindo chinelo, ele é muito humilde. Ele só tá de chinelo, porra. Nossa, Cauã Raymond é visto comendo arroz e feijão. É a porra da comida do Brasil, filho da puta. Por que você tá falando que o cara é humilde? Porque ele tá comendo arroz e feijão. As pessoas confundem as coisas. Você tem muito dinheiro, você tem que gastar. Tem que comer esse cargô todo dia. Caralho, tá comendo arroz e feijão? Você não é rico? É. E daí, porra. Tá usando chinelo. Você poderia usar um sapato de 80 mil reais. O jeito é uma coisa. Você gastaria? Você tem o dinheiro do Neymar. Você gastaria 2 milhões no relógio? Não é em fudendo. Então, cara. Eu também não entendo. Não, não. É muito retardado. É muito retardado. Cara, eu não entendo. Eu não sei qual foi o momento que a sociedade passou a valorizar. 200 mil reais uma bolsa. Não. Não, é idiota. É idiota. Não, meu irmão. Você pode vir com o melhor argumento de todos. Ok, você é rico. Ok, Marcos Mion, que compra a tênis de 30 mil. Pra mim, você não passa do idiota. É só um idiota. Mais nada. Ah, não. Mas ele tem o dinheiro. Foda-se. É só idiota. Na minha cabeça, só é idiota. Então, uma pessoa que compra um tênis de 30 mil, ele tem a... Só por causa da etiqueta. Não tem mais nada. É. Ele não faz você voar. Um tênis de 30 mil e um tênis de mil reais. De mil reais. Não tem diferença. Passou de um preço. É. Não existe tecnologia que faça o tênis valer 30 mil. Diferenciando. É só etiqueta, status e mais nada. É. Mais nada. Ou exclusividade, né? Ô, procura o podcast do Atila e Amarino com Michel Acaforado no nome. Que é ele falando sobre... Eles falam do quê? Eles falam sobre... Aliás, é um cara bom de trazer. Michel, eu acho que é Acaforado. Eu acho que é... Deixa eu ver. Eu sigo ele. Michel A... Canforado ou Caforado. Alguma coisa assim. Quer ver? Eu vou colocar aqui. Procura ele com o Atila e Amarino aparece. É um cara de sociologia. É no... Não ficção o nome do podcast. Alcoforado. Alcoforado. É ele. Ele é muito bom. Ele é um sociólogo que ele... Basicamente todo o estudo dele é sobre isso. Minimalismo ou não? Não sobre... Sobre status e sobre por que a pessoa que veste um Rolex, ela é mais importante que a pessoa que veste um G-Shock, por conta do status que foi criado. Um Apple... Watch, não sei o quê, entendeu? E ele explica de maneira muito boa e esse podcast é muito bom. Ele falando sobre o dinheiro e sobre condição social. Vale muito a pena escutar esse... É uma horinha assim. E ele fala sobre isso de... Mano, por quê, porra? Por que você tá... Quando na sociedade a gente começou a... Não, cara... Mas vamos pensar lá atrás. 1.700 reais. Os homens da caverna. Tem gente que tem de 2 mil, porra. O tênis de 2 mil. Homem da caverna que era o caçador e o coletor. Existia um tipo de status também do cara? Existia, devia existir. Mas não de... O cara caçou um mamute lá. Não, mamute da Nike. Caralho, olha o camelo da Adidas que o maluco tem. A fogueira top. Caralho, o camelo rebaixado. Ela tá usando os troncos aí na fogueira, que porra. Não é possível, gente. Mas é porque tem um negócio de... Claro, se a pessoa chega... As pessoas reconhecem marca, né? Então se você chegar com um carrão, você sair com um Rolex, sei o que, já chama atenção. E a pessoa que chama atenção destaca, e a pessoa que destaca consegue trazer mais coisas. Cara, veio um coach aqui, que eu não vou nem falar o nome dele, o Pablo Marçal. Ele falou que tinha um... Qual era o carro que ele tinha? Desse... McLaren. Não, McLaren. 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 Ele chegou. Ele falou isso. É que eu posso ter. É isso. Mas eu só entendo, cara. Pra quem você quer mostrar isso, pô? Por que você quer mostrar isso? Os caras que tem, sei lá, 12 carros na garagem... Que a gente não sabe explicar. Os caras... A gente não... Não, nem tô julgando também. Às vezes... Nossa inteligência é limitada pra isso. Mas esse cara vai conseguir explicar. Por quê? Tem uma explicação. Lógica sociológica. Por trás disso daí. Mas... Não importa a explicação lógica, científica, religiosa. Pra mim é só idiota. Eu não consegui... E ainda bem que minha mulher pensa que nem eu. Nunca comprei uma joia pra ela cara, entendeu? Sabe? É tipo, foi a aliança e ela compra as coisinhas dela. Não consigo pegar 10 pau e financiar e dar um... É, mano. Eu acho... Por quê, velho? Por quê que... E é engraçado porque eu acho que é mais agora. As redes sociais, ok? As redes sociais, as pessoas estão fazendo isso. Isso de... Fazendo... E ostentar? A ostentação virar algo mais... Mais do que era. Tipo, cheguei lá. É, entendeu? Carrão, não sei o quê. Que também é de cada pessoa. Quer ter, compra. É. Aí eu acho idiota. Eu, por exemplo, gasto com... Eu já vi que o Lênin também é assim. A gente gasta com eletrônico. É, tecnologia. Pô, eu quero ter o melhor computador pra trampar, entendeu? Isso. Comprei uma mesinha que é cara, mas ela levanta e abaixa pra poder trabalhar em pé. Você aqui escreve e compra essa mesa. Legal, hein? É porque eu fico muito tempo sentado. E aí eu percebi que, porra, é ruim. E agora eu tô escrevendo de pé. Ela abaixa pra sentar ou você regula a altura. Cara, faz uma diferença. Depois me manda o link pra eu ver. Carinho. Mas, então, mas ainda assim, você compra, mas você fica... Caralho, é caro. É. Eu sei que é caro. Entendeu? Você não perdeu a nossa das coisas. Eu fico justificando pra mim que eu mereço, né? Você quer deixar um véio, gente com mais de 60 anos, braba? Fala que você pagou 2 mil num tênis pra você ver. Nossa, o véio... O cara achou absurdo. O véio vai, ah, ah, ele já começa a passar, mas, ah, paguei 2 mil nesse terreno, ele fala. Já fala. Que ele sabe o valor. Eu com 2 mil comprei um carro, terreno e duas esposas. O véio conta uma puta escola. Não, na época do meu pai, ele fala, talvez sua mãe... Não, a casa que minha mãe morava, agora ela, o local valorizou, e tem todo esse negócio da valorização local, mas ela falou que, se não me engano, na época ela comprou, deu um escorte, que ela tinha um marido lá na época, de entrada e parcelou... Isso, era assim, 20 mil anos. 20 mil, 30 mil reais, que hoje em dia é 300 mil o lugar. Qualquer lugar. Então valorizou, mas ao mesmo tempo, se você fala agora, eles vão pensar com a cabeça lá de trás. Não, meu pai falava, cara, uma coisa na época deles, não existia dinheiro, papel, não tinha troca de dinheiro, não existia, você ir pra pegar dinheiro era uma coisa super difícil. Criança, então, nem pensar. Não existia essa facilidade que hoje, mesmo o dinheiro não o ter valor, tem uma troca assim, passa coisa pela sua mão, você compra um refrigerante, não tinha isso. Eles ficavam sonhando qual seria o sabor de um chocolate, porque também não tinha tanta oferta, como será tomar um refrigerante, sabe? Caralho. Imagina, 10 filhos, a mãe dele é costureiro, pai pedreiro, e além de tudo, não é que nem hoje ainda que tem facilidade de uma produção muito grande, que as coisas baixaram de preço. Então as coisas eram assim, carro, pouquíssimas pessoas tinham carro. Pô, era ruim pra caralho, né, mano? É. Tem uma raiva de quem fala, na minha época era melhor, como é que era melhor? Não, não é, cara. Hoje era muito melhor, tipo, para de ser burro. Mas esse bagulho da ostentação, não é nem da, ah, você é simples, ah, você não gasta. Só não me apetece. Mas agora, comprar uma casa, legal, você tem uma casa maneira. É que você tem uma coisa que a gente já conversou sobre isso também, assim, cara. Quem já foi pobre ou quem não teve muito dinheiro, cara. Tem medo pra caralho. Exatamente. Eu falo isso, as pessoas não entendem. Você sempre tem uma história de alguém que tinha dinheiro, perdeu e se fudeu e você fica, eu não posso ser esse cara. Tem um medo do caralho. Não dá medo. Porque tá doido, pô. Só quem já foi pobre já sabe o que é passar, olha e fala, ah, não, 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 não. De você não ter cheque. Então isso te, mas isso te dá umas travas que eu considero até boas, assim. Ok, tem umas coisas de, você tem que tirar pessoas que tem tanto esse pensamento que eu quero comer um negócio, mas não vou gastar. Ah não, também não é assim. Mas tem gente que tem. Então você precisa vencer essa barreira de gente. Ok, você não quer voltar a ser pobre, mas você tem esse dinheiro agora, come isso daqui. Você tem esse dinheiro agora, compra esse. Ah, eu quero comprar um carro. Compre um carro. Não precisa ser o carro mais caro pra se mostrar. Compre um carro que você quer, que você gosta, que vai te fazer feliz. Ah, mas daí se eu perder esse dinheiro. Pois é, mas aí durante aquele tempo você tinha, entendeu? Exato. Então é, e eu acho que também é tudo uma questão de posicionamento no sentido de, que nem o Maurício falou, tô um divórcio de ser pobre. Agora nós estamos ganhando dinheiro legal. Como eu disse, daqui dois anos vai baixar a maré. Cara, a gente não, a nossa profissão, a galera não entende que você não tem garantia nenhuma. Não tem garantia nenhuma, não tem garantia nenhuma. Você pode ter um ano bom pra caramba, ano, no meu caso, ano que vem o YouTube muda o algoritmo e a comédia não entrega mais podcast e pronto. Agora o lance é react só, agora o lance é só vídeo curto. Você falou até antes de nós começar a gravar, você tava falando do número de show que você tinha diminuído? Vamoscular onsetringo. E aí